Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na nossa aula gratuita número 65, a primeira aula de 2023 que ocorre aqui no nosso canal do YouTube, aí sempre às quartas-feiras, vou esperar alguns minutinhos, o pessoal acabar de entrar, mas lembrando que nós temos aí muito conteúdo, muita informação e a gente tem que se preparar, né? Começar o nosso ano aí trabalhista, nosso ano dentro do departamento pessoal preparado, né? Pensando e já organizando e acompanhando, né? Vou usar três palavras aí para dizer o que eu quero dizer sobre tudo que está para acontecer agora no ano de 2023. Bom, como nós sabemos, desde 2018, né? As grandes empresas começaram a transmitir o E-Social, depois de um tempo, nós tivemos para as empresas lá atrás, substituição de Caged, depois nós tivemos substituição de RAIS, depois nós tivemos a substituição da carteira de trabalho física para a eletrônica, para a eletrônica, ou seja, aos poucos a gente está migrando para tudo dentro do âmbito digital, né? E aqueles que acreditavam ou não acreditavam que o E-Social iria acabar, que não ia dar certo, que não ia funcionar, a gente está cada vez mais vendo que a base de dados para fins trabalhistas, previdenciários e daqui para frente também, para o imposto de renda, será a base do E-Social. Então, o governo está vindo em 2023 com previsão FGTS digital, que é o nosso sonho de consumo do departamento pessoal, está vindo aí também a questão, né? Que agora em janeiro de 2023, PPP eletrônico, nós já tivemos substituição da CATE, daquele programa da Previdência pela CATE do E-Social, enfim. Então, nós estamos aí, né? Nós que trabalhamos há bastante tempo no DP, entramos na área agora, nós temos que sempre observar os cronogramas, aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer, né? Aí durante o ano, mesmo que ocorram prorrogações, como foi o caso, que eu também vou falar aqui na aula de hoje dos eventos de processo trabalhista, de reclamatória trabalhista dentro do E-Social, que estava previsto para janeiro e foi prorrogado um pouquinho, mas foi prorrogado só um pouco, né? Lá atrás, quantas vezes eu ouvi, né? Ah, o E-Social está sempre sendo prorrogado, isso daí não vai dar certo. Pois é, pessoal, o E-Social está aí mais vivo do que nunca, né? Muitos problemas foram resolvidos, hoje a gente consegue enviar com tranquilidade, desde que tudo esteja bem parametrizado. Então, tem dias que está mais lento? Tem, isso vai acontecer em qualquer sistema, em qualquer software. Mas tem melhorado bastante, né? Então, hoje, nessa aula, eu vou falar sobre o que a gente precisa sempre lembrar no começo do ano, principalmente antes de fechar a folha de pagamento de janeiro, a primeira folha do ano, que nós não começamos a fechar essa folha ainda, mas é importante a gente já se organizar, para que a gente tenha o ano do DP, pessoal, planejado, né? Ou seja, ciente de tudo aquilo que está para começar, está para ser implantado, aquilo que já foi substituído, aqueles processos que, no ano de 2023, de 2022, fizeram com que a gente perdesse muito tempo com o retrabalho dentro do nosso departamento pessoal e que, agora, em janeiro, a gente pare para pensar em relação a esses processos, a esses problemas que nós tivemos e começamos aí um ano com um departamento pessoal com um olhar mais estratégico. E eu não estou falando de algo, nossa, vai me dar muito trabalho, nossa, vai tirar do meu foco, nossa, o professor André não sabe qual é a nossa realidade, o nosso DP é uma pastelaria, pediu lá uma rescisão com sabor de aviso indenizado, né? Então, eu sei qual é a realidade de vocês, né? Eu vivo essa realidade, só que a gente consegue ter, trabalhar dentro do departamento pessoal, onde a gente consegue ir embora para casa e a gente consegue dormir em paz, a gente consegue dormir tranquilo, sabendo que tem muito trabalho a ser feito, mas está tudo planejado, mas está tudo ali anotado, está tudo controlado, ou seja, eu tenho um controle do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que analisar. E controle do que fazer não é apenas, ah, eu tenho 10 admissões para mandar para o social amanhã, que vai começar na sexta-feira. Não, eu não estou falando desse tipo de controle, porque eu sei que o RH de vocês, o DP de vocês, faz isso muito bem feito, né? Essas tarefas do dia a dia estão sendo feitas, estão sendo feitas de forma muito bem feita. Eu estou dizendo em relação àquilo que a gente tem que pensar, que a gente tem que colocar em relação, pensar de forma dentro da legislação e acompanhar os prazos e acompanhar essa evolução de documentação. Então, por exemplo, Ah, André, no meio, eu tenho um monte de empresas no Simples Nacional, né? Que a gente vai lá e coloca a classificação tributária do Simples Nacional. Mas será que agora, em janeiro, nenhuma vai para lucro real ou presumido, né? Não tivemos alterações de QNAIs. O QNAI, inclusive, né? Coloca aí no chat se você já ouviu falar sobre isso. Quando a gente vai calcular a líquida do RAT, que é aquela líquida de 1%, 2% ou 3%, multiplicado com a líquida do FAP. Quando a gente vai colocar no sistema a líquida, se é, a gente olha lá o QNAI, e a gente coloca lá se é 1%, 2% ou 3%, o que nós fazemos? A gente vai principalmente no QNAI preponderante, lá no cartão do CNPJ, que a gente pesquisa lá na tabela, e a gente vai lá e cadastra o QNAI. Mas a legislação sempre, né? A N971, agora 2110, enfim. Toda legislação previdenciária que tratou desse tema sempre tratou da seguinte forma, que na hiperponderante, atividade preponderante para fins de RAT é aquele que no mês, ou melhor dizendo, em cada mês, a empresa teve mais empregados. Então, a gente pode ter aí uma alteração mensal de alíquida de QNAI, de atividade preponderante para fins de RAT. Olha que doido isso, né? Mas você tem, por exemplo, um cartão do CNPJ que você tem dois QNAIs. Naquele mês, a massa, a mão de obra, né? O trabalho, a massa salarial da empresa, enfim, foi mais direcionada para o QNAI-X e não para o QNAI-Y. Só que você ali calcula o teu RAT com o QNAI-Y. Por quê? Porque o QNAI-Y é o preponderante no cartão do CNPJ. Só que para fins de RAT, eu devo olhar o QNAI que eu mais tive força de trabalho trabalhando naquele mês. Então, olha que doido isso. Então, a gente tem que começar a pensar de uma outra forma, sempre no começo do ano. Eu vou mostrar uma planilha onde eu faço esse tipo de controle. Olhar para isso, para todos os meus CNPJs. Olhar, não esquecer de entrar lá e confirmar se atualizou a líquida de FAP. Olhar se todas as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional continuarão dentro do Simples Nacional. Nós temos poucos, mas temos casos na desoneração, porque a gente tem uma lei que fala que a desoneração vai até 31 de dezembro de 2023, a não ser que o novo governo prorrogue ou já cancele, né? Venha com outro projeto de lei e cancele isso. Mas a gente tem ainda casos na desoneração. Então, vamos ver se vai valer a pena, se a empresa vai dar continuidade. Nós vamos falar aqui na aula hoje sobre os eventos de saúde e segurança do trabalho, que a gente está falando disso faz muito tempo, mas agora, a partir de janeiro de 2023, não tem mais colher de chá. Não entregou, não cumpriu com aquilo que está na legislação e aquilo que está no manual do E-Social, já estará passível de multa. E tem base jurídica para isso, pessoal. Então, a gente tem que ter um olhar criterioso, não somente aquele olhar de perícia, que é aquele olhar que a gente fica vendo se todo mundo está no E-Social, se todas as informações foram para lá. Mas a gente tem que ter um olhar de auditor fazendo a nossa própria auditoria com um viés estratégico. E eu vou mostrar, além das futuras atualizações para vocês aqui nessa aula, e fiquem comigo até o final, pessoal, porque vocês vão ter aqui hoje um resumo das atualizações de legislação, de E-Social. Eu vou falar aqui na aula de hoje sobre um... Vou mostrar para vocês uma ideia de controle para a gente tirar tudo da cabeça ou a gente ter... Ao invés de a gente ter 20 planilhas, a gente pode ter uma só e a gente consegue controlar isso em uma planilha só, né? Onde a gente olha, abre aquele material e a gente fala assim, hoje eu vou... Deixa eu olhar isso daqui. Deixa eu ver isso daqui. E eu não estou falando se eu mandei as férias do João, não. Eu estou falando de assuntos que envolvem pontos mais estratégicos e pontos que eu tenho que observar sobre prazo, sobre legislação, que envolve cadastros, parâmetros, e olhar para todo o cenário da legislação e ver se o nosso DP se enquadra. Até porque, pessoal, antes... Agora vamos entrar já no conteúdo, né? Quando nós olhamos nesse pensamento... Vamos partir para esse pensamento estratégico, né? Quando a gente vai trabalhar no departamento pessoal, o que a gente tem de cenário, né? Então, a partir de agora, eu já estou entrando no conteúdo da aula e daqui a pouquinho eu vou compartilhar a tela com vocês. O que a gente tem de cenário? A gente tem aquele profissional que a gente chama de DP, mas, na verdade, é um RH de empresas onde contabilidades ou BPO's fazem a folha, mas confere, manda dados, faz apontamento de cartão, manda lá para a contabilidade, enfim, ou para o BPO fazer a parte operacional. nós temos o DP que trabalha dentro de negócios específicos, né? Então, eu tenho aí cenário de DP que trabalha na construção civil, que é um mundo super doido, né? Porque eu tenho ali obra própria, eu tenho empreitada total, empreitada parcial, eu tenho incorporação, eu tenho a construtora. Então, é um mundo onde a legislação, quando a gente olha para fins de CLT, de normas, são praticamente as mesmas, mas nós temos cenários específicos, né? E aí nós temos outros cenários, né? Quem trabalha, por exemplo, com o produtor rural, é um outro cenário. Quando a gente trabalha com a lei lá, a 6.019, que é a lei que fala sobre contratar impostos temporários, então, nós temos vários cenários específicos dentro da nossa área. Ou seja, a gente tem a legislação base, mais esses cenários específicos todos, né? E nós temos aquele profissional de DP que está dentro de contabilidades que não tem nichos específicos, né, pessoal? Então, na mesma contabilidade, eu estou fazendo folha de pagamento de transportador, eu estou fazendo folha de pagamento de pequenos construtores, eu estou fazendo folha de pagamento de comércio, de pequenas indústrias, eu estou fazendo folha de pagamento de farmácias, né, drogarias, enfim. Então, nós temos esses cenários. E aí o profissional de DP, ele tem que pensar estrategicamente como que ele vai tocar, né, como que vai funcionar de acordo com cada negócio, de cada atividade. E buscar, principalmente, ter um olhar agora, para 2023, cada vez mais tecnológico, cada vez mais processos automatizados. E eu vou mostrar para vocês exemplos práticos em relação a isso, né? Então, esse mundo agora, né, 2023, né, da nossa área pessoal, né, departamento pessoal, a nossa área trabalhista, nós temos aí que sempre lembrar do quê? O que que está acontecendo, quando que está previsto para acontecer e como que a gente vai tocar isso. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, vou fazer um resumo, tá, aqui, vou fazer um panorama geral aqui, tá, mas, em alguns outros pontos da nossa aula de hoje, eu vou trazer algumas outras legislações. E também, pessoal, eu irei fazer um resumo aqui, vou fazer umas anotações, colocar a legislação aqui, e aí vocês anotem aí os pontos importantes que talvez vocês ainda não tenham visto, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre como que está o cenário hoje dentro do DP, tá? E comentem aí, pessoal, coloca algum comentário aí, se está, o áudio está bom, se estão conseguindo compreender, se está tudo certinho, tá bom? Se ficar com dúvida, também coloca aí, que daqui a pouco eu vou colocar, eu paro um pouquinho para responder. Então, o que que está previsto, né? Como que está o nosso cenário? Nós que trabalhamos no DP, né, já há algum tempo, nós sabemos aquelas obrigações acessórias, declarações, obrigações acessórias, que nós sempre tivemos, né? Então, nós tivemos o quê? Nós temos o quê? Cefip. Para que a gente usa Cefip hoje? Hoje, por enquanto, o Cefip, que é o sistema, ele está sendo utilizado para gerar a guia do FGTS. Ponto. Então, para as empresas, e recentemente, né, ano passado, e órgãos públicos, a Cefip deixou de ser a ferramenta do governo para abastecer, né, para alimentar os dados previdenciários e bem como recolhimento. Então, isso não é nenhuma novidade. Então, quando nós olhamos para isso, né, falamos, ah, veio a DCTF Web, a DCTF Web já não é algo novo, né? Então, a gente já está utilizando até órgão público, enfim. Então, quando veio a DCTF Web, o governo disse assim, olha, eu vou separar, né, num sistema vai pegar dados de fundo de garantia, outro sistema de previdência, e vamos resolver como que a gente vai fazer com o imposto de renda. inclusive, quem ficar aqui na aula vai aprender sobre os futuros eventos no E-Social de imposto de renda que a gente ainda não está apurando através do E-Social. Então, voltando a falar de Cefip, pessoal, eu vi muitas perguntas, né, quem estiver aí falando, ah, a imagem não está nítida, está com dificuldade, tem uma engrenagenzinha aí na sua tela que você consegue aí colocar e mudar a qualidade do seu vídeo, tá? Para pegar o vídeo e colocar, né, para a sua tela o tamanho da sua resolução. Então, quando nós olhamos para isso, né, lembramos que entrou a DCTF Web e para fins previdenciários, o Cefip não alimenta mais, só que o arquivo vai junto, né, ou seja, os mesmos dados ali para fundo de garantia são os dados que vão ali para a previdência dentro do Cefip. Então, eu vi muitas dúvidas, respondi muitas dúvidas de alunos, ah, André, eu preciso enviar a Cefip do 13º salário, que é esse, que é o foco dela, é para fins previdenciários, né? Eu prefiro enviar a Cefip para recolher apenas contribuintes individuais sem fundo de garantia? A gente não precisa enviar a Cefip se tiver apenas recolhimento previdenciário. A gente só precisa, por enquanto, entregar Cefip, pessoal, se tiver recolhimento de FGTS mensal. Então, esqueçam do Cefip como o software, né, do governo que está sendo utilizado para alimentar a base do governo, né, de cada empregado, seja o seu tempo de contribuição, as suas bases de cálculo lá no seu extrato previdenciário, pelo Cefip, porque não está. Então, tudo que for viés previdenciário é DCTF web, pessoal, tá? E aí, nós temos uma previsão, né, da Cefip ser substituída agora em 2023, que é em outubro, tá? Então, a gente não... Eu prevejo que vai entrar em outubro, mas vai ser com a data da primeira competência em novembro, que vai vencer em dezembro. Então, a gente tem uma previsão. Então, quando entrar o FGTS digital, tiver em produção, o software disponível para a gente, que, na verdade, é em nuvem, né, pegando dados do E-Social, o que a gente vai fazer? A gente vai abandonar o Cefip de vez? Então, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Os próprios manuais do E-Social, as perguntas e respostas lá do site, enfim, sempre orientaram o seguinte, o FGTS digital, né, o FGTS digital, que ainda vai entrar, né, a previsão é em outubro, a DCTF web, que a gente já usa, né, dependendo do grupo, né, do E-Social da sua empresa, usa há mais tempo, outros grupos usam há menos tempo. Então, o, a DCTF web, enfim, essas declarações acessórias, quando elas são trocadas, substituídas pelo E-Social, ou substituídas por outro sistema, o que o governo sempre orientou, né, sempre nos disse, olha, quando, né, quando a gente tiver uma diferença de INSS a recolher de uma competência de um mês que foi anterior à entrada da DCTF web. Então, olha só, você tem hoje, em janeiro de 2023, uma situação específica que aconteceu na tua empresa por algum motivo, na qual você vai precisar retificar um mês, né, retificar o que a empresa recolheu de INSS em alguma competência algum mês que foi recolhido por GPS, ou seja, foi recolhido antes da DCTF web entrar em vigor. Então, o que que os manuais, né, sempre orientaram? Você vai utilizar para fazer essa retificação ou essas retificações os sistemas utilizados à época. Então, a CFIP não vai morrer, só vai morrer se realmente você nunca precisar retificar nada, nem de fundo de garantia anterior ao FGTS digital, tampouco de previdência social anterior ao ADCTF web, entenderam? Então, não precisa, não preciso hoje e por, tenho certeza que não será preciso retificar nada anterior, né, anteriormente. Então, então, pessoal, nós temos aí que lembrar, né, nós temos que lembrar que as retificações serão sempre dos sistemas da época. Então, CFIP, a gente, né, quando eu falar aqui hoje do FGTS digital, pessoal, eu vou fazer um resumo, né, porque hoje não vai dar para falar sobre tudo, de tudo, mas eu vou dar uma boa, né, um bom reforço aí para vocês. Vocês vão ver que é o nosso sonho, né, é o nosso sonho. Bom, depois, GRRF, né, para que a gente usa esse sistema? Esse sistema, ele é utilizado ainda para o recolhimento recisório. Então, quando o empregado ele é desligado, principalmente nesse caso, tem outras situações, mas principalmente quando o empregado ele é mandado embora, ele é desligado, sem justa causa, sem justo motivo. Então, a lei diz que tem os 40% de multas sobre o saldo do FGTS depositado, mais o FGTS do mês da rescisão, ou seja, calculado sobre a própria rescisão. Então, soma esses dois valores, 40% paga aqui. André, entrou o FGTS digital, já vai então, eu já vou esquecer de ser FIP e já vou esquecer de GRRF, a previsão para a GRRF é um mês depois do FGTS digital substituir o fundo de garantia mensal, aqueles 8% ou 2%, se for jovem aprendiz, né, da folha. Agora, a guia da GRRF, a previsão é uma competência seguinte, tá? Então, eu também acredito que vai acontecer dessa forma, eles vão substituir primeiro a CFIP, né, na parte de garantia promensal e depois, e logo depois, vai substituir o rescisório. Aí, uma pergunta, André, quando que, como que o FGTS digital vai calcular a guia da multa? Como que ele vai pegar a informação do saldo? Tudo isso, gente, a gente, né, a gente só vai ter que colocar mais uma informação que é o saldo, mas essas informações ele já vai puxar lá dentro do FGTS digital, né, a gente vai ter a opção lá de formar saldos anteriores, através de um evento que a gente já envia hoje, que é o S2299. que é o evento que a gente envia a rescisão pré-social em até 10 dias, né, inclusive, a gente tem uma base legal que logo, logo, a gente não vai precisar, eu só preciso confirmar, esse foi o único ponto que eu acabei esquecendo de confirmar a Paula de hoje, mas tem uma lista aqui de um monte de coisa, de umas 15, umas 15 bases legais que eu consultei hoje, se já entrou ou não, estava previsto para janeiro agora, mas o evento S2299, que é o evento de rescisão, pessoal, ele irá substituir a necessidade da gente ir lá no seguro web e gerar uma guia de seguro desemprego, ou seja, mandei o evento S2299 para o E-Social com os dados rescisórios, principalmente os valores, casos, e aí o próprio sistema, vendo que atende aos critérios para ter direito ao seguro desemprego, já vai aparecer lá no aplicativo para o empregado a questão do seguro desemprego. Então, está vendo? Mais uma informação que a gente envia para o E-Social que está para substituir outra coisa que a gente tem que fazer, que é a guia do seguro. Então, fica de olho nessa informação quando que a gente não vai precisar fazer. Raiz, pessoal, já foi extinta, né? O ano passado ainda teve por causa da folha de pagamento que não tinha sido completa para a questão do... para a questão do... Principalmente das empresas do Simples Nacional, né? Então, a Raiz não tem porquê a gente enviar, a não ser que sejam eventos extemporâneos, situações de retificações, aí precisa sair o programa de Raiz genérico, então, são situações específicas. Agora, a gente tem DIRF para, em breve, ser substituída, né, gente? Para, em breve, ser substituída. Então, nós tivemos uma base legal em relação à DIRF, em relação à substituição da DIRF, que é, eu vou pegar aqui e vou colocar lá nas anotações para vocês anotarem aí também, tá? Deixa eu só pegar aqui a base legal, porque eu gosto de mostrar para os meus alunos a fonte, né, da informação e inclusive vou falar para vocês sobre os eventos do E-Social, principalmente do Imposto de Renda, que vão substituir a DIRF, né? Então, assim, a DIRF, pessoal, nós temos que lembrar de uma coisa, que dentro da DIRF nós temos eventos, né, nós temos informações da própria área trabalhista, né, dentro da própria área trabalhista e nós temos informações, né, nós temos aí informações substituição da DIRF, das outras áreas, né, então a gente tem outras retenções de Imposto de Renda, nós não temos apenas retenção de Imposto de Renda sobre a folha de pagamento, né, sobre o salário ou sobre PLR, né, nós temos outras retenções de Imposto de Renda que são informados pela área contábil, fiscal, enfim, que vão para dentro da DIRF. Então, o que que o governo precisa colocar para rodar para que a partir de, provavelmente, 2024, né, ou 2025, então tem essa previsão desses anos, possa ser que antecipo, pode ser que não, pode ser que não, o que que acontece? Então, o governo, ele precisa separar, ele precisa para substituir a obrigatoriedade da DIRF, ele precisa pegar o que que não é trabalhista, né, colocar provavelmente dentro da FD-REINF e o que é trabalhista dentro do E-Social, né, ou seja, puxando isso daí através de eventos. Então, a substituição da DIRF, pessoal, ainda não aconteceu, tá, então a previsão que a gente tem, que a gente tem em sua normativa é 2024, 2025, então vamos aguardar aí a gente mandar todas essas informações. E André, você falou que ia dizer para a gente a base legal, né, pois não, a base legal é a instrução normativa número, deixa eu ver aqui que eu troquei de tela, 2096 de 2022, tá, então o que que a gente tem que tomar cuidado em relação à substituição da DIRF? Vamos lá, pessoal, vamos entender principalmente na área trabalhista, tá, principalmente aí na área trabalhista, vamos entender, pessoal, como que a gente vai informar para o E-Social, tá, como que nós vamos informar para o E-Social esses dados de imposto de renda, essas retenções, principalmente aí nos casos, né, enfim, específicos, como que a gente vai informar para o governo essas substituições, né, pegar, como que ele vai entender todo esse cenário de imposto de renda, né, da área trabalhista, então vou puxar para o nó, para a sardinha para a gente aqui, né, para a área trabalhista. Então, importante para vocês anotarem aí, tá, para entrar o, principalmente, deixa eu pegar minha colinha aqui, meu resumo, né, gente, muita mudança, exatamente, então, tá, para entrar o evento no E-Social, anotem aí, que é o 1220, né, que são informações complementares relativas ao imposto de renda. Então, é o evento futuro, tá, para acontecer. Quando acontecer, eu vou avisar meus alunos lá, inclusive, quem for meu aluno, se preparem para estudar, porque eu estou atualizando tudo, eu estou mexendo em material, eu estou colocando mais exemplos, e eu vou começar a colocar, a gente vai começar a subir aulas já neste mês de janeiro, mas nos próximos meses também, a gente vai ter módulo novo, eu vou simular, fechar coisa, mais coisa em sistema, simular mais coisa dentro do E-Social, então, se prepara, porque você vai precisar estudar, se você tiver com a sua matriculativa durante tudo isso que eu estou colocando, né, que eu for colocar, você vai aprender com muito mais exemplos em diversas situações, né? Então, pessoal, aí o que que acontece, né? Então, nós teremos aí o evento S1220, que ele é um evento que está no grupo de eventos da folha de pagamento, tá? Então, ele está no grupo de eventos aí da folha de pagamento, né? E ele faz parte daqueles eventos que a gente manda hoje. Quando a gente fecha a folha de pagamento, o que que a gente manda para o E-Social, né, gente? A gente manda lá para o E-Social o evento S1200, principalmente, o S1210, que é a informação de cada recibo e a informação de pagamento, e depois tem alguns complementares, S1280, S1260, que são situações específicas, né? Então, pessoal, o governo só vai substituir a DIRF quando ele colocar esses eventos dentro do E-Social, a gente começar a transmitir, a gente começar a apurar o imposto de renda ali na DCTF Web, né? A gente precisar ali apurar isso, e aí sim a gente vai conseguir, né? Aí sim nós vamos conseguir com que daqui um tempo, né? Dois, três anos, né? Um, dois ou três anos, enfim, vamos ver quando que vai sair mesmo, a gente não vai ter mais DIRF para se preocupar, gente, né? Então, a gente já não tem RAIS, a gente já não tem CAGED há muito tempo, a gente não vai ter DIRF, né? Eu gosto da DIRF, eu sempre gostei de achar a diferença de imposto de renda, entender, cruzar, pegar relatório em PDF, transformar em Excel e cruzar com de folha, mas tem muita gente do DP que odeia, né? A transmissão da DIRF. Então, aguardem aí os eventos, né? Que serão ajustados do grupo de folha de pagamento, tá? Então, o que vocês precisam entender? que o governo vai atualizar os eventos do grupo de folha para receber as informações sobre o recolhimento do imposto de renda, para daí a gente vai aguardar a decisão do governo, né? Quando que a gente vai conseguir, ao invés de gerar aquele DARF que a gente gera hoje de imposto de renda, gerar DARF através do outro sistema, Através, se vai mesmo para a DCTF Web, se vai ser um DCTF Web específico, se vai entrar só como mais um código, como que vai funcionar de vez que eu quero ver isso na prática, né? E aí sim, quando a gente conseguir um ano inteiro transmitindo isso bonitinho, no outro ano não tem por que a gente mandar a DIRF. Só lembrando que o governo também vai ter que fazer isso com a contabilidade no setor tributário, com as outras retenções, tá bom? até aqui, pessoal, de atualização, já tá ficando claro aí pra vocês, estão conseguindo entender bonitinho? Tá ficando claro aí pra vocês? E vamos lá, né? Daí, pessoal, vamos para uma outra coisa que não é tão nova e eu vi que saiu aí uma pergunta no chat, né? Que saiu uma pergunta aí no chat sobre a questão de DCTF Web sem movimento. DCTF Web sem movimento. Também anotei aqui na hora que eu fui preparar a aula de hoje pra passar pra vocês. Também tá aqui nas informações. Eu detalhei tudo, pessoal. Eu fiz um resumo aqui tudo que é importante de atualização pra vocês começar 2023 atualizados, pra vocês lembrar que já aconteceu tem coisa que aconteceu em 2021, 2022, mas é importantíssimo relembrar isso pra vocês, né? Então, nós tivemos aí a instrução normativa, pessoal, instrução normativa número 2094 que foi publicada em 2022, né? Então, ela fala principalmente no artigo décimo, né? Ela fala o seguinte, se houver interrupção temporária na ocorrência de fatos geradores, o contribuinte deverá apresentar a DCTF relativa primeiro mês em que o fato se justificar e ficará dispensado da obrigação nos meses subsequentes até a ocorrência de novos fatos geradores, né? Então, o que que acontece, pessoal? O que que a gente, primeiro, a gente precisa lembrar, tá? Quando a gente fala de DCTF Web sem movimento? Então, a primeira coisa é a resposta da pergunta aí da nossa colega, certo? É a gente lembrar, né? Nós lembrarmos aí que dentro, o que que vai para a DCTF Web? Informações do e-social, do trabalho, né? Informações trabalhistas e vão informações de outras retenções que muitas delas estavam dentro de CEPIP como retenção previdenciária sobre nota fiscal de cessão de mão de obra para cessão de serviço era feito dentro de CEPIP, né? Principalmente na questão de compensação, tá? E tudo isso foi parar dentro da onde? Isso foi parar dentro da FD Reinf. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Sobre a... Então, a IN fala que não preciso mais enviar a DCTF Web sem movimento. Ok. Mas é importante lembrar, pessoal, sempre de olhar se não tem informação de DCTF Web a ser transmitida ou a ser reenviada, porque talvez você não tenha tido dados da folha de pagamento, mas o setor fiscal ou tributário da sua empresa foi lá e enviou dados da FD Reinf que tem e por isso ensejou a necessidade de enviar a DCTF Web, seja para recolhimento de retenção ou a outro tipo de informação. Então, cuidado, departamento pessoal, com aquela questão assim, André, é o DP que cuida, né? O setor de departamento pessoal que cuida da transmissão da DCTF Web após o próprio DP já ter transmitido a folha, né? Fechado a folha no E-Social e após o setor fiscal ou contábil, não sei como é que funciona dentro da tua empresa, ter transmitido a FD Reinf. Então, pessoal, não fiquem 100% conformados e crentes de que só o fato de não ter tido folha de pagamento já nos garante que nós não precisaremos transmitir a DCTF Web para o governo. Ficou claro para vocês? Por quê? Porque a DCTF Web recebe dados da EFD Reinf, hein, gente? Então, ou seja, pessoal, cuidado com a EFD Reinf. e sempre analisar, pessoal, sempre, sempre analisar a necessidade de reenvio, reenvio da DCTF Web. Por quê? Às vezes, eu pego alguma, respondo algumas coisas assim no suporte, pessoal, para os meus alunos relacionados assim, André, às vezes eu entro lá dentro da DCTF Web, eu não mudei nada no E-Social, a minha folha continuou a mesma coisa, eu não tive que reabrir a folha por nenhum motivo, tudo permaneceu do mesmo jeito, da mesma forma. Só que eu entrei lá e a minha DCTF Web estava com o status, esqueci agora a nomenclatura, para a gente reenviar. Por quê? Porque ela foi reaberta automaticamente ou porque o DP reabriu a folha lá no E-Social ou porque o setor fiscal fez alguma retificação na EFD-INF. E se, e eu não posso ter DCTF Web lá pendente de envio. Então, a gente sempre tem que ficar de olho, hein, gente? Por quê? Porque tem muitos casos, está acontecendo muitos casos de empresas que está com DCTF Web ruim lá, com problema lá, porque teve retificação e ninguém avisou a gente. Daí a gente acabou não vendo porque a gente tem um monte de outras atividades ali dentro do departamento pessoal, tá? Então, esse é um dos pontos, né? Deixa eu já ir dando um checkzinho aqui, para a gente não falar duas vezes a mesma coisa. Certo, pessoal? Bom, então, vamos falar agora, então, falamos sobre a substituição da DIRF, falei sobre um dos principais eventos que está para entrar, então, fiquem de olho e, gente, fiquem de olho, é claro, tem muitos perfis do Instagram, Facebook, até no TikTok, às vezes, eu vejo, dando essas notícias, mas a melhor coisa, a gente ter um dos favoritos, uma listinha dos sites que confiáveis, a gente pode obter informação e todo dia, dois minutinhos, entrar lá para ver se tem uma notícia, principalmente o site do E-Social. Não custa deixar um lembretezinho, uma tarefa diária, né? Claro, nos dias úteis, para a gente entrar lá e ver se não foi publicado alguma coisa no Diário Social da União, nas instruções normativas, né? É o que eu tenho aqui nas minhas tarefas do Google. Bom, aí, vamos lá, né? Nós tivemos aí, pessoal, a publicação do próprio manual do E-Social da versão, né? Da versão, então, deixa eu duplicar isso daqui, então, vamos entrar aqui agora no outro assunto. Da versão, né? S1.1 do E-Social. Então, a gente tinha os layouts, né? Então, o layout é o quê? É aquela, é aquela, o formato e os dados que o E-Social precisa e as validações, ou seja, dentro desse campo, você só pode colocar ou seja, perdão, pessoal, dentro desse campo, você só vai poder colocar a informação A ou B, escolhe uma ou outra. Então, são as regras de validação. Ou no campo X, você pode preencher só com número, só com data, ou você pode preencher qualquer coisa. Bom, e aí, essa versão S1.1, o layout já trazia parte dos eventos de reclamatória trabalhista. Então, vamos falar, vamos discorrer um pouquinho sobre esses eventos aí de reclamatória trabalhista. E aí, quando sai, pessoal, essa questão da versão, né? Da própria versão lá do manual, versão do layout, você consegue, né? Você consegue aí pegar esses dados, pegar essas informações, pessoal, ali dentro do próprio site, né? Então, uma das informações que nós temos lá, né? Gente, tem uma listinha aqui de um monte de coisa importante que eu preciso passar nessa aula para vocês. Então, o que nós temos? Nós teremos aí, né? Os eventos, os eventos de reclamatória trabalhista, né? No E-Social. Bom, André, agora eu vou ter que fazer o trabalho dos advogados também, né? Já ouvi isso, viu, gente? Preciso, né? Preciso, às vezes, fazer o trabalho do fiscal, que é lá na EFD Reinf, né? Preciso, não sei o quê, fazer atividade e tal. Enfim. Não, pessoal, o que acontece? Vamos para alguns pontos que eu separei aqui para vocês, para alguns pontos importantes e dos eventos, né? Bom, primeiro, pessoal, vamos separar duas coisas. Nós temos um evento, desde quando começou o E-Social, que talvez vocês não tenham ainda utilizado, que é o evento S1070. Então, vamos tomar cuidado para a gente não se confundir com ele. Não confundir, né? Não confundir com o evento S1070. do E-Social. Então, esse evento não são todas as empresas que precisaram utilizar, talvez vocês não precisaram também utilizar. Esse evento, a gente informa, né? É possível informar através dele, desde o começo do E-Social, se a empresa, por exemplo, tem alguma decisão, né? Uma data, uma liminar e uma data de segurança ou o processo, o trânsito tem julgado já. Enfim. Por exemplo, a empresa, ela tem uma decisão favorável a ela para que ela não pague, por exemplo, não tribute INSS patronal sobre uma rubrica da folha, por exemplo, né? Então, esse tipo de informação não é uma informação, não é uma situação, não é um processo gerado na justiça do trabalho, entenderam? Então, esses eventos de reclamatória trabalhista no E-Social que vão entrar são aqueles discutidos e de competência da justiça do trabalho. Esse outro exemplo que eu dei sobre não incidir INSS sobre uma rubrica é receita, é previdência, é tributos, né? É questão tributária, fazenda, enfim, né? Então, nós temos que entender essa diferença. Então, esse evento S1070 nada tem a ver com os eventos de processo trabalhistas que vão entrar. Segunda situação que é importante lembrar, não precisaremos informar no E-Social reclamatórias trabalhistas de processos, né? Que tiveram aí por alguma situação uma própria sentença ou uma decisão, né? Uma sentença ou uma homologação de um acordo, né? Celebrado antes desses eventos entrarem porque eles mudaram aí agora para até abril, né? Que era agora em janeiro e foi para até abril. Bom, o que que acontece, pessoal? Por que que isso vai para o E-Social? dentro do C-FIP, nós temos a C-FIP 650 e 660. Uma é para recolhimento, a outra é informativa. E são G-FIPs específicas de reclamatória trabalhista, a diferença de reajuste coletivo chamada por dissídio e por aí vai, tá? Como a C-FIP na parte previdenciária será totalmente descontinuada, né? porque tem a DCTF Web e inclusive quando entrar esses eventos a gente terá uma DCTF Web exclusiva de reclamatória trabalhista para recolher em separado ou em declaração em separado a parte previdenciária e provavelmente do imposto de renda das reclamatórias trabalhistas, apesar que tem a questão do RRA e nem sempre tem aí o imposto de renda, né? Que é o rendimento recebido acumuladamente. então a gente tem que entender quais são esses eventos e aí eu vou pegar aqui na minha colinha que ainda não decorei porque não são eventos que a gente está transmitindo, né? Então serão os eventos S2500 onde eu vou preencher tá? Preencher os dados do processo então do processo da reclamatória trabalhista o evento S2500I é onde eu vou colocar as informações das contribuições né gente? Parte tributária do processo tá? O S3500 é o evento onde eu vou utilizar caso eu precisa fazer uma exclusão de processo por algum motivo e o S5001 é o evento de retorno com as informações dos tributos né? Retorno sobre as informações dos dos tributos decorrentes tá? decorrentes do processo trabalhista certo? Então nós teremos esses eventos aí vem as perguntas né? André o sistema de folha de pagamento terá que configurar isso daqui? Vai depender do software gente tem software que já tinha né? Já existia um módulo específico de processo trabalhista né? De gestão jurídica da empresa que aí o software vai falar agora vocês vão precisar mais agora mesmo que vocês vão precisar desse software porque o e-social vai ser só se vocês comprarem o módulo a parte então isso vai depender do software né? André não tem como a gente fazer uma procuração para o jurídico preencher isso manualmente dentro do portal ou ele ter um sistema que conversa com o e-social sim só que o problema é que a gente vai ter que ter muita proximidade com essas informações porque elas impactam dentro do nosso fechamento mesmo que a DCTF Web tenha aí a questão em separar então pode ser até pessoal a gente tem que começar cada vez mais enxergar situações com as situações com um olhar de oportunidade né? Eu vou ser muito sincero aqui né? Essa aula vai até ficar gravada no YouTube eu já ganhei um dinheirinho né? Fazendo duas coisas fazendo principalmente uma coisa para advogar trabalhista cálculos cálculos de liquidação de sentença e cadastro no PJP Cal então sempre visto como oportunidade hoje eu não consigo mais fazer porque eu não tenho tempo mesmo mas é um tipo de trabalho que muito advogado ou não sabe ou não quer fazer é muito bom na parte processual em si mas não quer fazer joga para o contador paga para o contador para um profissional de DP que saiba apurar os cálculos que entenda a legislação sobre as taxas de atualização de juros né? Juros e atualizações monetárias enfim que a justiça do trabalho pede para aplicar e ganha um dinheirinho então eu penso pessoal que infelizmente a gente vai ter o lado né? negro da história que vai ser um trabalho a mais para o DP mas vai ter um outro lado que vai ser uma oportunidade né? em relação a isso fazer parcerias com com essas com esses escritórios de contabilidade eu não vou conseguir aqui nessa aula discorrer assim pessoal em relação a cada item cada informação cada ponto eu oriento vocês a entrarem lá no site social baixarem o layout e lá vocês vão entender o que de fato a gente vai precisar preencher e o que a gente vai ter que ter no nosso sistema para mandar de informação e detalhe a gente vai ter aí que mandar a informação para o e-social de forma completa então a gente vai ter que receber sem muitos dados do processo de forma bem mastigadinha eu sugiro já estou até pensando nisso confesso que não comecei a fazer um checklist pegar o layout né? o layout do e-social seu processo trabalhista ver o que que eu tenho que preencher quando que eu tenho que preencher o que que eu tenho que informar estou falando só de cadastro de dados botar isso num checklist e falar jurídico eu preciso disso aqui ó preciso dos cálculos dessa forma preciso desse desse jeito essas informações senão eu não vou conseguir passar para o e-social né? então a gente tem também que se posicionar né pessoal? em relação àquilo que a gente vai ter que fazer igual a questão de SSE né? então os eventos aí de reclamatório alguém aí já leu já estudou já se interessou sobre essa questão de reclamatória trabalhista eu trabalhei em empresa de vigilância e tinha dia que eu era preposto em três audiências não conseguia trabalhar no DP porque eu tinha três audiências no mesmo dia né? então é claro que isso com certeza deve ter dado ter dado uma boa diminuída mas eu fico pensando que além disso tem também a questão aí de dados que vão para o governo aí para o e-social principalmente se tiver a questão de fundo de garantia isso vai lá para isso vai ali para o FGTS digital tá? bom pessoal agora eu vou fazer um resumo aqui talvez seja importante que vocês façam um print né? anotem isso daí mas eu vou anotar aqui vou fazer um resumo para vocês pessoal em relação a legislações que nós tivemos de mudanças né? algumas questões de 2021 que é bom relembrar algumas questões de agora né? para que vocês aí não fiquem perdidos em relação a esses pontos da legislação tá? em relação a isso bom pessoal só um parêntese aqui que eu vou fazer antes de mostrar isso de uma aula que eu tô regravando para os meus cursos de EDP onde eu vou mostrar com mais detalhes ainda essa questão da legislação eu vejo ainda muita gente assim ah não sei aonde pesquisar ao certo né? aonde que eu vou atrás certinho da informação aquilo que eu preciso ver então um dos pontos da nova versão da pochila que em breve meus alunos vão receber é é um resumo né? é sobre é um resumo sobre como que a gente estuda né? onde que a gente vai atrás das informações então vamos começar 2023 com um resuminho meio que assim pessoal tá vendo aqui ó na minha aqui nos meus favoritos ó aqui tem os principais sites que eu entro todos os dias úteis né? de trabalho e rapidinho vendo se teve alguma mudança né? entro no Diário Oficial da União entro lá nas medidas provisórias ver se tem alguma coisa do trabalho entro lá nas jurisprudências entro no JusBrasil entro lá nas instituições normativas da Receita Federal lá na na solução de consulta da Receita lá na COSIT e social até web então eu entro nos portais pra ver se tem alguma notícia se tem alguma novidade se tem alguma coisa aí tá? então vamos lá então o que que é importante a gente sempre olhar né? principalmente legislações que alteraram pontos dentro da CLT né? a gente lê o Diário Oficial da União lá dentro do Diário Oficial da União a gente filtra pelo Ministério do Trabalho pra ver se tem portarias se tem alguma informação específica então gente é eu já falei isso em outras aulas aulas aqui né? falei assim olha é né? é software é sistema é isso é aquilo por que que a gente não tem um drive a gente não tem um canal de atualização de legislação a gente baixa a gente bota lá a gente faz um grupo de estudo a gente para uma horinha por semana duas horas por semana faz estudo de alguma coisa né? isso é ter um pensamento distinto né pessoal? do que só a gente apagar incêndio então nós temos ali dentro do Diário Oficial da União as portarias nós temos lá o livro de súmulas e orientações jurisprudenciais do TST que eu mostro jurisprudência o tempo todo nos meus treinamentos nós temos nós temos as medidas provisórias lembra 2020 quanta medida provisória caiu no nosso colo caso da pandemia o site do JusBrasil é muito bom para a gente conseguir informação né? e aí uma dúvida recorrente né? que eu recebo muito pessoal mas muito mesmo até onde uma convenção coletiva sobrepõe uma lei né? sobrepõe aí uma uma legislação o que está na CLT o que está dentro de uma lei específica vocês já foram perguntados sobre isso né? não já sentiram essa dúvida né? ah tem uma cláusula aqui dentro da minha convenção coletiva é é coletiva e eu não sei se eu devo seguir se é legal se é ilegal sabe como é que você olha isso? se aquele sindicato pode negociar isso pode ter colocado isso ou não você vai lá nos artigos 611A e 611B da CLT está muito claro lá eu vou dar um exemplo aqui para vocês ah André tem uma convenção coletiva de um sindicato doido limitada de uma cidade X que colocou lá uma convenção que é para pagar tal rubrica e dentro e nessa tal rubrica pessoal é dentro dessa tal rubrica olha só convenção coletiva está dizendo que é para a empresa recolher FGTS sobre aquela rubrica aí você vai na legislação não tem nada é uma coisa nova não tem sentido é claro que daí você começa a observar outras coisas se é verba remuneratória se é indenizatória qual foi a invenção o sindicato ele pode negociar coletivamente algo do tipo só que ele não pode né colocar de forma impositiva ali dentro da sua convenção coletiva que é o que uma empresa A, B ou C deve tributar INSS imposto de renda fundo de garantia porque o artigo 611B da CLT deixa isso muito claro entendeu ah André mas eu vou arrumar uma briga com o sindicato não é uma briga é acionar tão jurídico está mandando pagar fundo de garantia sobre isso a legislação não diz nada ou diz que não precisa mas o sindicato inventou que tem que pagar ou tem que refletir o DSR sobre uma coisa que não tem nada a ver com o DSR entenderam então em relação a essas dúvidas vão lá esses artigos não são novos isso não é uma novidade isso esses artigos são de 2017 dentro da reforma trabalhista tá depois pessoal nós temos a legislação mesmo que tá dentro da CLT né ali aí depois as medidas provisórias as jurisprudências mas nós do DP além disso a gente tem que lembrar que a gente tem as normas então quando eu coloquei ali gente tem uma instrução normativa da Receita Federal dizendo que não precisa mais enviar do CTF sem movimento porém tem algumas exceções o que que a Receita Federal tá fazendo tá instruindo tá criando uma norma e essa norma tem que ser seguida ela é obrigatória ela não não precisa passar por um projeto de lei na Câmara dos Deputados no Senado Federal ou seja no Congresso pra que as empresas sejam obrigadas a segui-las é uma norma tem que ser seguida então ah André eu fui lá pesquisei tem uma norma assim dizendo que tem que incidir e a Receita Federal dizendo então tem que incidir tal tributo principalmente de INSS imposto de renda que é o que está sobre a competência da Receita sobre a competência da Receita e tem que incidir ou não só que eu vou dar uma dica muito importante pra vocês olha também pessoal pesquisa né no Google assim ó soluções de consulta COSIT com T Mundo dessas normas das soluções de consulta aqui da Receita Federal aqui não vai ter somente coisas pessoal relacionadas da departamento pessoal não tá você pode pesquisar por palavra-chave eu quero ver todas as soluções de consultas que foram respondidas pela Receita Federal pra saber que se eu se eu coloco uma incidência ou não o que que eu faço ou não então não tem só coisa de DP mas hoje dia 18 de janeiro 2023 foi publicada a solução de consulta número 17 de 2023 tratando de um tema que eu citei no começo da nossa aula de hoje quem lembra que foi sobre o que sobre o RAT por atividade preponderante lembra que eu falei isso não é novidade mas é a Receita Federal reforçando a norma entendeu trazendo luz praquilo que ainda existe dúvida então ele fala né o enquadramento num dos correspondentes graus de risco para fim de recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho que é o RAT acha ser vinculado a atividade preponderante da empresa identificada no Cadastro Nacional de Pessoas de Direito CLPJ ou seja aquela que ocupa em cada estabelecimento da empresa matriz ou filial o maior número de segurados empregados trabalhadores avulsos então não quer dizer repetindo aquilo que eu falei lá atrás o fato de no cartão do CLPJ constar um quenai preponderante não quer dizer que na prática aquela seja a principal atividade da empresa naquele tenha sido né vou falar no passado tenha sido a principal atividade da empresa naquele mês entenderam então eu vou pela atividade da ponderante mas eu tenho que ver se naquele mês realmente os empregados trabalharam exatamente para aquele tipo de atividade ficou claro pessoal então você vê que aqui se você colocar por exemplo assim abono pecuniário eu acho que tem se não me engano tem abono pecuniário olha lá você vai achar várias soluções de consulta da Receita Federal dizendo ó férias idealizadas abono pecuniário e incidência não integram a base de cálculo né ele fala lá não integra a base de cálculo para fins de incidências das contribuições né da contribuições sociais previdenciárias e incidência da folha de salário as férias idealizadas o adicional de um terço sobre as férias inclusive as férias em dobro e o abono pecuniário então gente é a receita respondendo para a gente o que está dentro da legislação que está dentro da norma né sobre convenção coletiva vai lá no site do mediador né mediador MPE acho que foi a Carolina que perguntou mediador MPE você vai aqui ó consultar instrumentos coletivos que o sindicato registrou no Ministério do Trabalho só tem que estar registrado no Ministério do Trabalho né gente aí aqui você consegue vir aqui ó do lado e fazer ó consultar instrumentos coletivos aí você pesquisa por CNPJ se está vigente se não está vigente às vezes já foi publicado no site do sindicato você não está conseguindo pagar porque eles desculpa você não está conseguindo obter a cópia da convenção porque talvez a empresa não queira ter pago uma contribuição para eles né mas aí você vai entrar aqui às vezes eles não vão ter registrado aqui ainda entendeu então isso pode acontecer também tá então nós temos as normas e aí a gente tem os manuais pessoal a gente tem a documentação técnica das próprias obrigações necessárias então onde que a gente está acompanhando né as evoluções o que vai ser feito o próprio manual do FGTS digital que já existe dentro do próprio portal do FGTS digital então já tem um cronograma de implantação já tem o manual do sistema já tem perguntas frequentes né já tem a legislação então a gente consegue obter sim pessoal essa nós conseguimos obter sim sempre essa essas informações né até aqui tudo bem pessoal já consegui trazer bastante informação pra vocês em relação a dois mil a novidades né coloca aí no chat vi que o pessoal tá ficando mesmo na aula né fiquem mais um pouco aí que tem bastante coisa legal aí ainda tá bom e coloca aí no chat tá vou colocar aqui agora tá não vou conseguir discorrer detalhadamente sobre elas certo mas eu vou colocar aqui pra vocês tirar uma foto né fazer um print anotar pra vocês lerem com calma depois e quem é meu aluno é nas próximas semanas né aos poucos vocês vão recebendo as notificações dos vídeos novos com todo o detalhamento disso tudo aqui tá muita coisa já tá né mas muita coisa eu tô colocando e tô trazendo mais exemplos aí pra vocês então algumas né algumas bases legais recentes importantes da gente estudar né da gente se atualizar eu vou listar aqui pra vocês certo vou listar aqui primeiro pessoal não sei se vocês chegaram a ler o decreto que deu aí uma boa resumida né em muitos pontos que tínhamos aí da nossa legislação que é o decreto 10.834 lá do ano de 2021 então dentro desse decreto nós temos lá informações né sobre a simplificação dessas normas trabalhistas nós temos a questão do prêmio nacional trabalhista nós temos o livro de inspeção do trabalho o elite que vai entrar em breve né vai deixar de ser físico e vai entrar no modo digital nós temos a questão da fiscalização das normas de saúde segurança do trabalho tá nós temos certificado de aprovação do IPI tudo isso dentro desse decreto nós temos a questão do registro eletrônico de controle de jornada mediação de conflitos coletivos das empresas que prestam serviço do trabalho temporário lá fala sobre o 13º salário né principalmente sobre médias que muita gente fica com dúvida do rural do vale transporte das empresas cadastradas como empresa cidadã né do DSR de empregado que trabalha no exterior sobre a substituição da RAIS pelas informações do E-Social e do PAT então esse decreto já traz bastante coisa mas não deixem de ler a portaria 671 que era o ministério do trabalho de previdência número 671 se a gente colocar aqui portaria 671 você vai ver que ela vai trazer várias informações sobre os tipos de controle de ponto né os tipos de controle de ponto eletrônico ela vai trazer coisas sobre as principais matérias né que ela está trazendo aqui sobre como que funciona algumas questões de trabalho intermitente pessoal que não tem que não tem na CLT mas está dentro dessa portaria tá hoje mesmo respondi uma dúvida de uma aluna lá no suporte que ela estava com dúvida sobre o cálculo da como calcular o aviso prévio sobre em relação a empregada intermitente e na portaria 671 a gente tem lá essa informação então ele traz sobre o trabalhador autônomo essa portaria é super grande mas ela está dividinha por bloco e principalmente pessoal ela traz muita informação sobre controle de jornada de trabalho controle de ponto eletrônico substituições sobre CBO né então ela fala aqui nessa portaria sobre a batendo de novo na tecla não precisa de carteira de trabalho né não precisa de carteira de trabalho física só carteira de trabalho digital e eu acabei não compartilhando perdão não precisa de carteira de trabalho física só digital então leiam essa portaria tenham ela como base porque ela não é jovem ela é de 2021 mas muita gente ainda não está seguindo quem é meu aluno vai ver que muita aula já tem informações sobre ela mas eu vou colocar uma aula específica detalhando tudo principalmente quem está pensando em mudar de ponto tipo de ponto eletrônico e por aí vai fala sobre reembolso creche pessoal né fala trabalho temporário o livro de inspeção do trabalho então tem bastante informação aqui dentro dessa portaria tá aí nós temos legislações mais recentes que eu listei para a nossa aula de hoje tá então nós temos a instrução normativa que é imprescindível quem é meu aluno pessoal o módulo de encargos a gente vai subir os vídeos com essa instrução não com as aulas novas em breve nós teremos as aulas novas com essa instrução normativa não quer dizer que a forma em si de pagar o INSS patronal mudou mas essa norma essa norma ela fala sobre a questão de que antes era GFIP usava muito o termo GFIP agora usa o termo social usa o termo DCTFR nós tínhamos a instrução normativa né ou seja ela substituiu substituiu a IN 971 de 2009 que pra nós que trabalhamos com encargos fechamento de encargos trabalhistas é a principal instrução normativa que a gente tinha que ler que a gente tinha que estudar só que ela era meio bagunçada tinha que pegar um ponto daqui um ponto ali cruzar para fixar isso mas mas a portaria 2110 gente ela está divididinha por blocos né por capítulos ali então os assuntos por exemplo sobre retenções na construção civil dados de construção civil tem um bloco específico né sobre a questão patronal que as empresas tem que recolher tem um bloco específico então quer estar na ponta da língua com a questão tributária né patronal sobre a tua folha de pagamento baixa a instrução normativa 2110 e substituir uma 971 não quer dizer que os cálculos em si né mas tenha muitas mudanças no texto e nas informações mas aquilo que a gente paga hoje de cota patronal isso permaneceu tá ok essa daqui só para não me perder nós tivemos pessoal é isso daqui também eu já eu já coloquei no novo material de social que eu estou subindo né que a gente vai subir nas próximas semanas que é a instrução normativa normativa instrução normativa e a portaria número a instrução normativa mas eu não coloquei o número dela né a instrução normativa 2107 de 2022 e a portaria número 4198 de 2022 que ambas falam sobre diferenças salariais e o E-Social tá como informar porque a gente já tem isso no manual né gente do E-Social já tinha mas essas portarias deixam mais claro sobre isso nós temos a lei 14.438 de 2022 que fala sobre multa de falta de informação da CTPS digital ou seja como que a gente informa dados que vão parar dentro da CTPS digital através de admissão do empregado no evento S2200 ou né S2200 alteração de contrato de trabalho do empregado quando a gente muda o contrato quando a gente muda o horário quando a gente sabe que a gente informa através quando a gente muda salário principalmente quando a gente ou seja quando a gente informa o evento S2200 e seis né e aí eu vou fazer só um parênteses aqui pessoal eu participei de um evento que isso foi questionado e o João Paulo estava lá ele respondeu eu não vi recentemente uma carteira de trabalho para ver como que está lá tá mas muitos muitos alunos falam André eu coloco uma CBO né lá e aí só que a nomenclatura do cargo dentro do cadastro da empresa tá um e eu coloco uma CBO que daí a CBO ela tem uma outra anotação uma outra nomenclatura certo aí o que que acontece pessoal o funcionário vai lá e fala viu mas a minha carteira de trabalho digital tá aparecendo que eu faço que o meu cargo é esse mas no meu contra-cheque né no meu lerite tá esse então eles estavam atualizando o aplicativo para ter um campo onde vai aparecer a nomenclatura que a gente transmite de informação eu só não sei na data de hoje 18 de 1 de 2023 já foi atualizado eu preciso só deixar aqui esse ponto é entre aspas aqui para pedir para alguém né me mandar um print de uma carteira de trabalho para ver se isso foi realmente já atualizado mas eu vou atrás dessa informação e eu trago na aula da quarta-feira que vem tá bom então essa questão da lei ok né é dá uma olhadinha pessoal principalmente quem tem home office quem tem o teletrabalho e eu acredito que já vou dar um spoiler tá eu vou dar um spoiler aqui eu acredito que esse será o tema da nossa aula da semana que vem que é a lei 14.442 de 2022 que trouxe mais explicações vamos dizer assim né sobre o teletrabalho o que que é de fato o teletrabalho né essa confusão do trabalho híbrido do home office de quem trabalha fora das dependências da empresa totalmente né e também traz situações sobre o auxílio alimentação eu acredito que esse será o tema da aula da semana que vem tá mas ainda vou confirmar dá uma olhadinha também sobre a lei e vou colocar isso no treino tudo isso daqui gente vai pra dentro do treinamento que não foi ainda vai pra lá quem é aluno como que vai ficar sabendo desses novos materiais de 2023 e das novas aulas de 2023 quando eu gravo minha equipe edita sobe o vídeo pra plataforma a própria plataforma automaticamente começa a te mandar e-mail dizendo olha foi atualizada a aula X do módulo Y então você não vai precisar ficar perguntando pra gente ou esperando a gente publicar algo nas redes sociais isso vai pra plataforma tá é dá uma olhadinha depois também sobre a lei 14.457 também 2000 agora só preciso confirmar se é 2020 mas acredito que seja de 2022 que fala sobre a flexibilização flexibilização tá é de mães e pais na empresa né quando trabalha mãe e pai na empresa tá e por fim nós tivemos a IN né instrução normativa é muito importante vocês lerem número 128 de 2022 que é as normas do direito previdenciário tá então essas são as principais tem mais mais alguma coisinha mas eu vou passando aí nas próximas aulas aí pra vocês tá bom é nosso tema da aula essa questão do planejamento essa questão de como ter um departamento pessoal né um olhar diferente pra 2023 e também colocamos lá que é um dos pontos da nossa aula seria essa questão das atualizações né então fiz um resumo do que tá por vir o que tá acontecendo né não se esqueça do que eu já falei pra vocês sobre o FGTS digital que tá por vir aí lá pra outubro né então é claro que sabendo de novidades sobre a gente vai ter aula aqui sobre e vale lembrar que a postila de FGTS digital com base na documentação técnica é eu já coloquei eu já montei o material vou gravar nas próximas semanas então vocês meus alunos lá dos cursos terão um módulo só de FGTS digital tá então eu vou gravar mostrando as telas conforme a gente tem hoje quando sair o software eu vou testar vou gravar esses testes pra vocês também entenderem dentro do sistema como que funciona então quem é meu aluno aguarde a gente vai ter muito conteúdo detalhado né item por item pra vocês aí a partir das próximas semanas dentro lá da nossa plataforma tá e aí antes da gente assim finalizar né eu tenho uma outra parte da aula que é muito importante que é aquele olhar do cuidado né das informações daquilo que a gente precisa é daquilo que a gente precisa é olhar com com um olhar mais estratégico do que apenas é a gente tocando bonitinho como a gente toca as coisas hoje né do que que eu tô falando eu tô falando da gente fazer a nossa própria auditoria né talvez vocês já tenham visto esse material que eu vou compartilhar aqui com vocês né mas a gente começar a tirar muita coisa da nossa cabeça e a gente é é ter isso muito parametrizado muito bem configurado né então eu vou apresentar um exemplo esse modelo aqui em breve a gente vai ter uma atualização dele de como que eu faço isso então por exemplo todo ano né dependendo se é todo ano se é todo mês enfim eu faço uma revisão de quantos cargos de confiança a gente tem na empresa por que que é cargo de confiança eu analiso com o tipo de contratos que a gente tem e se precisa de um contrato com cláusulas específicas né ou seja a gente parar de só usar aquele modelão de contrato de experiência que tem lá no sistema de folha e ter um olhar né mais estratégico junto com o jurídico né como que tá a nossa cota de jovem aprendiz que tem decreto né que fez um embrólio com isso mas vou falar disso em outro momento cota de PCD né o nosso programa de estágio como que tá a questão das políticas né se tem algum tipo de política de promoção de salários tem alguma tabelinha pelo menos né como que funciona a questão dos cálculos nunca esquecer de sempre manter atualizada a nossa tabela de incidências principalmente agora né que neste ano tá previsto entrar o FGTS digital né então tá previsto pra entrar nos eventos de imposto de renda e o FGTS digital ou seja pra bater o FGTS pra bater o imposto de renda e pra bater o INSS vai ter que todas as incidências estarem batendo senão não vai dar certo né então a gente tem que tomar um cuidado com isso ter um olhar o que que eu tenho de verba idealizatória na minha folha como que estão as incidências o que que eu tenho de verbas remuneratórias né a questão de rescisão de contrato o que que a gente tem de controle de estabilidades o que que a convenção traz pra nós né o controle das convenções coletivas eu faço numa planilha só faço um resumo né faço um resumo e coloco dentro de uma planilha então cliente ligou não preciso pegar o pdf pra saber a informação já tem um resumo daquilo né dos encargos deixa eu olhar a classificação tributária de todos meus cnpj todos estão no simples nacional se não estão ou seja assim 2023 é todo mundo vai tá no simples vai continuar no anexo teve troca de quenai não teve então deixa eu analisar também todas as alíquotas de PAP de RAT de outras entidades né se alguma empresa ainda vai continuar a desoneração como que está a questão dos autônomos né ou seja é olhar não só pra gente pegar tudo isso e a gente fazer um cara crachá mas olhar ou seja qual é o processo de recebimento de dados de autônomo o que a empresa contrata qual é a legislação entenderam é um olhar além disso né um olhar bem mais estratégico e pessoal a questão de saúde segurança do trabalho que o DP tem que andar muito junto com a o DP tem que andar muito junto ali com a com a nossa área de saúde do trabalho interna ou externa porque a partir de janeiro de 2003 não tem choro e nem vela tem que constar o evento S2240 com carga inicial por empregado tem aula aqui no nosso canal do YouTube que eu detalhei isso pra vocês tem que colocar os eventos né os asos a partir né desde quando começaram os eventos mas agora mais ainda né então não é porque é pra gente começar a enviar agora 2023 não a gente já tinha que ter começado a enviar lá atrás é que o governo tinha dado uma colher de chá pras empresas se adaptarem se resolverem com as suas clínicas e arrumarem a casa agora a partir de agora quem após esse período de adaptação quem não enviou ou quem não enviar é o que que vai acontecer vai já vai tá passivo de novo e tem base legal tá pessoal então quem ainda tem dúvidas de SST tem aula aqui que eu detalhei no nosso canal do YouTube quem é nosso aluno tem isso lá dentro dos nossos cursos né vai ter aula nova agora a partir de 2023 com mais exemplos por quê o que que nós professores nós fazemos gente a gente pega a legislação a gente discorre sobre ela a gente né põe exemplos mas no dia a dia os alunos vão deixando dúvidas na plataforma e quando são dúvidas muito específicas a gente vai ter que a gente vai atualizando a gente vai repensando a gente vai trazendo isso para os nossos materiais para atender as necessidades de todos as particularidades de todos né mas André tem um caso muito específico da minha empresa que nenhum curso de DP tem mas para isso você tem o suporte é só você colocar embaixo de alguma aula a sua pergunta que a gente vai responder né porque é uma situação muito específica ali do seu negócio da sua empresa quem já é aluno sabe no curso Sender sabe tanto de material que tem lá tem essa planilha mesmo está no módulo de auditoria trabalhista tem o módulo de cargos e salários tem módulo de indicadores tem módulo de contabilização de cálculos trabalhistas todo mundo sabe o quanto de Excel que eu gosto né o quanto que eu gosto de Excel e aí gente espero que assim de coração essa primeira aula ao vivo aqui no canal de 2023 tenha ajudado vocês de alguma forma tenha trazido informação útil né tenha sei lá dado uma motivada para vocês repensarem um pouquinho os processos de vocês e como que vocês vão né cuidar do dia a dia e compilar os dados organizar ao invés de ter 30 planilhas ter uma só né ter 30 planilhas não quer dizer que você seja desorganizado não você tem 30 planilhas organizadas mas vamos otimizar isso né vamos trazer isso de uma forma mais prática para a gente abrir o material já ver o que está acontecendo já entender o nosso cenário e ver como que a gente vai fazer e vou dar o último spoiler aqui né na nossa nossa primeira aula a gente vai ter um curso de AZ de DP de AZ de DP ao vivo gente serão 26 noites comigo tirando dúvidas ao vivo explicando tim-tim por tim-tim mostrando sistemas mostrando softwares em breve a gente vai divulgar isso para vocês estou montando esse conteúdo com muito mas muito carinho tem gente que gosta do gravado que gosta de fazer os seus horários assistir né os seus horários assistir quando quer mas tem gente que gosta da interação ao vivo já que não está tendo muito presencial gosta da interação ao vivo então fiquem de olho que em breve a gente vai ter e é tudo vai ser tudo do DP de AZ mesmo ao vivo 26 noites aqui comigo pegando o pé de vocês explicando e falando não vamos fazer assim acho que desse formato vai ser um curso com uma espécie de mentoria sabe para ajudar vocês a otimizar e fazer com que vocês tenham mais tempo para cada vez mais pensar de forma estratégica e claro ter uma carreira aí cada vez em ascensão no departamento pessoal porque existe tá pessoal comentem aí se gostaram semana que vem na quarta-feira estaremos de volta vale lembrar que eu fiz um resumo de um monte de coisa que provavelmente eu vou fazer aulas específicas durante o ano explicando cada coisa tem coisas né tem bases aqui que a gente só vai colocar dentro dos cursos porque são questões específicas tá mas tem nós teremos mais aulas e aí eu vou conseguir destrinchar aqui itens em separado mas o objetivo dessa aula é alertar vocês gente ó 2022 já teve tudo tivemos tudo isso de legislação 2023 a gente tem tudo isso daqui previsto vamos começar 2023 com viés diferente com pensamento diferente sobre o nosso departamento pessoal quem é a primeira vez coloca aí no chat também pessoal quem for a primeira vez aí que tá assistindo aqui a aula com a gente espero que tenham gostado fiquem com Deus e até quarta-feira que vem tchau tchau gente tchau tchau tchau